Apareceu o Lampião na Festa Junina. A resistência ao cangaceiro e a seus homens é uma das encenações que marcam a comemoração do São João no Rio Grande do Norte. Festejos que unem história, cultura e movimentam a economia. Se tem uma coisa que o nordestino ama é celebrar o São João. No Rio Grande do Norte, a alegria das quadrilhas vai para o palco e se transforma num espetáculo, o Mossoró Cidade Junina. Só na abertura da programação, no primeiro final de semana de junho, mais de 200 mil pessoas foram às ruas com o tradicional pingo da meia-dia. Os integrantes dessa quadrilha estão nos preparativos para rodar a saia nos festivais de quadrilha desde janeiro. Para quem participa, voltar a festejar São João é uma emoção enorme. Com certeza esse ano é um ano atípico, né? Depois de dois anos parados com a pandemia. Então eu acredito que esse ano vai ser muito mais emocionante devido a isso. Mostrando a nossa cultura, a nossa vontade de dançar e de se divertir e de levar tudo o que a gente mais ama para o público. Essa emoção, essa verdade. E não é só a cultura nordestina que brilha durante as festas. A economia também agradece. Antes do início da programação, a rede hoteleira já estava 100% ocupada. São muitas as opções para quem vê nos festejos uma forma de garantir a renda extra. Uma ajuda que nesse momento é muito bem-vinda. Sempre é muito bom o período de junino e para a gente o Mostro da Cidade Junina também é muito importante, né? Porque vem as vendas em si, já vem muita coisa. Super aquecida, né? Dois anos sem o Mostro da Cidade Junina. Então está todo mundo eufórico, todo mundo quer ir para as festas, todo mundo quer sair. Estão cansados de ficar presos, né? O mês de junho, por aqui, é sinônimo de oportunidade, fartura e resistência. A história do dia em que Mossoró resistiu a uma invasão do cangaceiro Lampião virou espetáculo. E é neste palco que acontece um dos eventos mais aguardados da programação do Mostro da Cidade Junina. A apresentação do espetáculo Chuva de Bala no país de Mossoró. Através do teatro musical, os artistas locais contam a história da cidade que enfrentou e botou para correr o bando de Lampião. Nisso, se aproximou o peste e um cangaceiro. Estão perdidos ou estão passeando mesmo? No ano passado, o espetáculo teve que ser virtual e virou até filme. Em 2022, o Chuva de Bala volta ao formato tradicional com a participação de 70 artistas. E Anne está participando pela primeira vez e não via a hora de subir no palco. O Chuva de Bala é algo especial porque conta a história de resistência, de luta, de perseverança. Então tem toda uma carga emocional envolvida. Já Douglas ficou com a responsabilidade de interpretar o próprio Lampião. Tarefa difícil, mesmo para quem já participa do espetáculo há vários anos. É um espetáculo nosso aqui na cidade de Mossoró. Então eu creio que o Chuva de Bala seja um dos espetáculos mais importantes da cidade, dos autos mais importantes da cidade. O espetáculo é encenado todas as noites, em frente à Igreja Matriz, onde tudo aconteceu em 1927. E é do jeito que o nordestino gosta, com direito a muito forró, quadrilha e, claro, a felicidade estampada no rosto de quem já nasceu, sabendo fazer das dificuldades uma grande celebração. E é do jeito que o nordestino gosta, com direito a muito forró, quadrilha e, claro,